Espaço para denúncia, prevenção e segurança online. Foi lançado hoje o Humaniza Redes, um pacto para enfrentar as violações de direitos humanos na internet. Para enfrentar o ódio e a intolerância de quem usa o computador para ofender alguém, o governo federal lançou um pacto nacional contra as violações de direitos humanos na internet. A ideia é que a campanha traga mais segurança para os usuários brasileiros, principalmente as crianças e os jovens. A cultura e o cultivo da paz, do respeito, da solidariedade, da valorização da vida, tem que valer e ser prioridade no mundo real e também no mundo virtual. Se é crime offline, também é crime online. A regra social que deve ser respeitada na rua, deve ser respeitada também na rede. Se no real não pode, no virtual também não. A iniciativa tem três eixos de atuação. Denúncia, prevenção e segurança. Uma das medidas anunciadas é a criação de uma ouvidoria de direitos humanos, que vai receber denúncias por meio do portal Humaniza Redes, também lançado nesta terça-feira. A partir do momento em que o cidadão fizer a denúncia, a página com o conteúdo ofensivo será armazenada e mesmo que o ofensor retire o conteúdo do ar, a página ficará guardada para verificação. Se for constatado o crime, o caso vai ser encaminhado às autoridades competentes, como a Polícia Federal. No Humaniza Redes também estão disponíveis vídeos e imagens com mensagens sobre a importância do respeito dentro e fora da internet, além de dicas para o uso seguro e responsável da rede. Outra medida anunciada é o Clique 100, uma versão do Disque 100 na internet, para receber denúncias de violações que aconteçam fora da internet. O Brasil encontra-se numa posição extremamente favorável para contribuir na formulação dos princípios e mecanismos que irão orientar a internet do futuro. No discurso de lançamento das medidas, a presidenta Dilma Rousseff destacou que para fortalecer a internet como espaço democrático e de liberdade de expressão, é preciso que os protagonistas da rede, ou seja, os usuários, saibam dos seus direitos e dos seus deveres. Somos a favor do bom debate, do respeito e da convivência democrática entre todos. Por prezarmos a liberdade e a democracia, queremos uma internet que, ao assegurar a livre expressão de opiniões, compartilhe, respeito e fortaleça direitos e deveres. Também foi preparado material de orientação sobre segurança na internet que vai ser distribuído nas escolas. E ainda está disponível no site o serviço de orientação para que as pessoas possam tirar dúvidas sobre violação de direitos humanos.